Obrigado a você que acompanha a Estúdio TV. A gente parou no estande da Lumiconte, aqui na 5ª FestiFlor, uma das maiores empresas de Vila Flores. Vamos conversar com a Evandra. Evandra, conta pra gente um pouquinho. A Lumiconte, a gente vê essas janelas bonitas que o pessoal passa, acha que a Lumiconte faz janela, mas não é bem isso que a Lumiconte faz. O que a Lumiconte faz, Evandra? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, todo mundo pensa que passando no estande da Lumiconte, que a gente vende janelas, tá? Na verdade, não. Nós fornecemos, na verdade, todo o material disponível pra fabricação delas. Trabalhamos com perfis de 6 metros, tanto na construção civil, quanto na toda a linha moveleira, para móveis, né? Pra sua casa, pra embelezar, enfim. Hoje, a nossa linha tá bem específica. Temos toda a linha da construção civil, moveleiro, e mais toda a parte de componentes também, para as aberturas, enfim, no geral. Que bacana. Pra quem não conhece o produto da Lumiconte, pode ser só o site. Tem um site pra ver lá o produto, né, Evandra? Sim, pra quem ainda não nos conhece, enfim, não sabe dos produtos que temos disponíveis, pode acessar o site www.alumiconte.com.br. Lá tem todos os nossos catálogos, as nossas diversas linhas. Qualquer dúvida, também pode entrar em contato por telefone no 543-447-4000. Que bacana. A Lumiconte também, Evandra, tem uma responsabilidade social muito grande em Vila Flores, até porque, como nós falávamos no começo, é uma das maiores empresas. Mais ou menos, quantos funcionários trabalham na Lumiconte? Hoje, estamos em torno de 220 a 230 funcionários, na verdade. Estamos há mais de 30 anos no mercado, sempre buscando melhor atender nossos clientes de todo o país, na verdade. E buscamos sempre melhorar com a nossa parte do nosso setor de qualidade, enfim, nas nossas responsabilidades. Evandra, obrigado por nos atender. Sucesso pra Lumiconte, sucesso pra Festa de Flor. Obrigada, Luiz. Boa festa a todos. Tá aí, falamos então do estande da Lumiconte, contando um pouquinho também desta empresa, que é uma das maiores aqui de Vila Flores. Eu sou Didi Luzato e essa é Estúdio TV. Quinta, Festa e Flor de Vila Flores na Estúdio. Apoio! Edifício Itália Vila Flores. Venha conferir e garanta já sua unidade. Para maiores informações, 34416733. Casa Ambiente Móveis e Decorações. Agora na Marechal de Odoro, bem no centro de Veranópolis. Unimed Vale das Antas. Nosta maior fortaleza e segurança é você, nosso cliente. Makeup, cosméticos e perfumaria de casa nova. Espaço amplo e aconchegante. Na General Flores da Cunha, próximo ao Fraçul da Palugana. Maria Bazar. Bazar, artigos para presentes, produtos artesanais, peças importadas, louças, quadros, molduras e muito mais no centro de Vila Flores. E há de unete, internet, telefonia fixa e planos de TV. Visite nosso estande na Fast Floor. Quinta Fast Floor é na Estúdio.